E fala moçada diretamente da roça Bora mexer no xlão pressão Pra quem não sabe o que aconteceu ultimamente Nós tinha montado essa moto velha aqui E com o motorzão dela Deixa eu virar aqui mais ou menos Motorzão 250 pressão Aí ele não tava subindo o óleo Aí fundiu, mandei arrumar Botei até um milímetro aqui Abrimos aqui, trocou um cheio de coiseira E não subiu o óleo Tá travando de novo, então o que eu vou fazer Vamos arrumar outro motor Olha o motorzão que nós vai apoiar nela 150 pressão 150 pressão, tá filé Tá com 4 milímetros E comando preparado, que diz que é competição muito louca Achei barato, comprei, vamos apoiar pra ver 50 Porque tô cansado já de arrumar essa moto velha E gastei, gastei, gastei no under Então vou meter a chave aí pra nós montar isso aqui Pra nós já começarmos a adaptação E a magrela velha já saiu Já saiu não, a magrela velha já tá desmontada de novo Então vai tacar certo de montar isso aí já né magrela Olha só o motorzão que nós vamos montar lá agora O brabo Ah sim Agora nós vamos pensar nas adaptações muito loucas Que nós vamos ter que fazer aqui Pra encaixar esse bicho velho aí Né Mas ainda bem que o magrela é da adaptação muito louca Aqui ó a magrela dele como é que é Olha só Ó Nem no meio tá o motor lá, tá vendo Ele já veio com chicote também Que tem até uma bateria junto pra napanhar lá Que eu acho que parece que esse precisa de bateria O chicote é tudo louco aí Tudo filé É O cabradorzão que o navalza é o que tava no chiselão né Que eu tinha comprado no cabradorzão de estrada Muita pressão E já é outro dia Né Tô aqui mexendo aqui na viatura Muito pressurizosa aqui Pra andar a colocar o motorzão de 150 aqui É Tô aqui fazendo uns alinhamentos muito loucos aqui Passei uma linha lá na coroa lá atrás Que não vai ter que mudar o suporte né Não é o mesmo Mesmo os lugares né Aí tava vendo aqui E vai ficar mais ou menos aí ó Aqui pega lá atrás lá Cadê aí Aí tá risco aí Ó Que pega lá atrás lá É mais ou menos aqui assim E não vai ter que trocar o pião também Essa aqui o magrão buscou hoje lá Mas é tipo É pra correntão O corrente dele é mais grossa Tá vendo Essa aqui é o original do 150 Então vamos ter que trocar o pião Tá aqui só pra nós fazer as medições mesmo Alinhamento da magrela Tá pronto O motorzão vai ficar o jeito que tá aí Vai ficar reto Ó Olha isso Olha isso Olha isso Dá pra ficar reto Olha lá No meio No meio Ó no meio É mesmo Não dá pra ver o nível do lado Vai ter que cortar um pedaço aqui Olha lá Que tá Vai pegar lá Mais motorzão grande assim mesmo Ah Dá um jeito de pôr O óleo não precisa Pra que eu arranco o motor Vê o óleo e pôr de voz Bora pra outro dia E tamo aqui fazendo o processo Do As adaptação muito louca Que a gente vai ter que fazer Essa de cima já tá quase pronta Só pra dar uma arredondada nela Tem que fazer mais outra Aí depois tem que fazer A peiteira da frente lá né Muito louca aqui Agora aqui Essa aqui que vai aqui na frente Aquela chapa lá é daqui de cima E temos que fazer a de baixo daí Aí fica tudo certo Ontem montamos o carburador Pra ver como é que vai ficar tudo certinho Aí ó Tá muito pressão Eita E o tereré é bom Pra não é que não pode fartar Eu arrumei um kitzão muito louco aqui agora Ó Ó aqui ó só Põe lá e Tchon tchon E tchon tchon Olha só pra você ver Nem sei que lado que vai esse bicho Ó Olha aí Trava Trava Cadê Aqui Pronto Aí vai ficar assim Ó eu acho que é desse lado aí Mas tá pronto O magrão já veio Tava tendo suporte da frente ali aqui agora Esse daqui já tá pronto Tá vendo ó como é que fica Muito louco aqui Aí magrão Não vai cair o motor pra mim Magrão Não vai não Dá uma olhada na naipeseiro Do suporte muito louco O que o magrão está fazendo aqui Olha lá Aqui mesmo nem Nem passo Olha lá Já tá torto Mas o magrão já tá Problemas técnicos com a coisa da magrão Aí tá fazendo a parte de baixo Agora lá Pra ficar muito bom mesmo Já tá firme o motorzão Né Tô aqui na afiação aqui Já prendi a bateria ali Que é essa aqui Bateria agora Bobina tá aqui Como é que funciona O bicho velho O que é Quatro limpas Comandão bravo Oi Não Mas massa que a torneira Ele pingando Primeira saída Se não escapar a corrente Tá tudo certo Vamos embora Tá sentindo a pressão Bairão Tu vai andar pra trás Bairão É Ó Filma aqui a boca Do escapamento Na tempo do piloto Escapamento Tão direto Ó Um pouquinho bate mesmo Não um pouquinho bate mesmo Se eu escapar a corrente Chique Já era Sem freio Me metendo Pauleira Já que a corrente Tá muito bom E a pipocação Já deu E a que deu Não tá dando lenta Sujeira Será Vou Ih Já era Qual que é o problema Agora Deve ser Sujeira No cabrador Problema no alinhamento Já Ou foi o alinhamento Ou foi o alinhamento Ah o motor tá torto Parece Ou foi o alinhamento Olha lá Mãe tá braba lá Ah ele tá torto Corrente tá bamba Entorte ou o motor Não Deve ser corrente bamba Entorta Tudo surto Tá doido rapaz Não entorta assim não Não capai mesmo Hã Não entorta não O motor tá pra baixo Olha lá O que que tá pra baixo Ele tá pra baixo Olha lá Aqui como é que vem pra trás Aqui tá pra trás Pra trás É ele mexeu um pouquinho Nossa A data tá sendo muito louco Tem que mexer na Tem que segurar mais ele Viu Se fosse 125 Não tinha isso aí ó Olha lá Olha lá Já ficou branco Pô volta pra oficina E o Xelão velho Já tá aqui na oficina De novo Eita Já se passou Quase uma semana De novo E aí Não cabemos Nesse trem Tinha escapado da corrente Tava até mais ou menos O Magão disse que deu uma ajeitada Põe o outro parafuso lá Foi andar Saiu andar onde Que não sei o que E anda Escapou a corrente Umas 15 Não vai não Ai ai Eu não tenho sorte com moto não O negócio é gaiola Você tá doido Nunca vi incomodar tanto desse jeito Olha Olha eu tô até Eu tô até acostumado a andar assim já ó Eita Eu andei mais assim do que pro locomoção própria Diretamente da roça Bora pra mais um dia Descendo no Xelão pressão Ó Escuta Ah Já deu lento agora Viu Retroveram o problema de ontem Não era cabrador Nem Nem Nada de gasolina Era Bateria O Magão tinha esquecido de tirar o fio da bateria É De noite Aí descarregou tudo E o 150 Aquele CDI ali Se não tiver Bateria não funciona Aí foi Põe a da gaiola É muita pressão Muito pressurizosa Acatou a pressão E mandou tudo aqui Ó Agora Ó a lenta da viatura Toma Ó Chicote também Eu vou dar uma cortada Que tá cheio de fio de De luz Setas As coisas que vem junto Vou dar uma Picada nisso aí E vamos deixar só o principal Mas já tá funcionando Ó Escapa ali Até o arranjo A1 Que é O dele daí Tem que ser a curva original Da Bróis Assim Acho que é mesmo da Bróis Que come o motor Faz a curva aqui Por dentro Aqui E emenda aqui E pra cima Dá uma olhada Gente que ficou a situação Do chicote dela Agora Diz que não vai pegar fogo Não é o Magrão Não pode pegar fogo O Magrão Esperemos que não O Magrão querendo colocar o CD Do lado da bateria Lá Enfim Dá uma olhada O que que é fio que saiu daqui Olha só Isso aí na verdade É tudo de luz Setas As coisas tudo Muito louco Aqui E agora Vamos prender tudo Certinho Bonitinho Tá funcionando Tá carregando Bateria Filé Chicote tá pronto O que é lá No miolo da chave Lá Tá nesse botão Multilouco da gaiola Aqui Aí tu liga aqui Vai Magrão Ó o Magrão Aí Filé Aí agora ele vai lá No painel Lá sim Ô Ornou né Magrão Tá com o pé O botãozinho azulzão aqui Agora ele vai lá No painel lá Vai ficar massa Aí ficou pronto O chicotão Dá uma olhada O tamanhozão Que ficou Ó Nossa Isso é muito grande Que deu uma amarradinha Tudo bonitinho Esse que tem Sorde não sei o que Lá tá tudo Preso no parafuso Aqui CDI aqui Bateria Aqui em cima Te coloca preso aqui Esses dois aqui É o da bateria Daí então Verde negativo Jovem positivo Tudo certo Só fechar aqui A escarinhagem agora Né E tá quase pronta A bicha velha O botão Ele Mandei o fio aqui Na frente Aqui ó Ele vai no painel ali Fiz aqui um suporte Muito louco Aqui ó Pra botar O negócio da chave Só falta fazer O LED ali Engatando esse pininho Aqui também Só engatando ali Ele acende o LED Aqui e brilha tudo Então Ligou aqui Cotou aqui Aqui Bateu pegou Eita Boa A lenda da viatura Então só desligou aqui Aqui de novo Já era Já é outro dia Já é outro dia pra nós Hoje Véspera de sexta É o vídeo mais longo Do YouTube Eu já vi Mais longo Mas só tem uns pedaços Uma semana gravando Pra dar 10 minutos E a moto já tá pronta Praticamente pronta Praticamente pronta aí A viatura Montei as carenagens Já Montei aqui o pezinho Freio traseiro Ó Esticador de corrente Muito louco Da manhada Ó Até que ficou bom Não ficou muito ruim não Olha lá Que ele tava Tava caindo corrente Agora acho que vai melhorar Lá Funcionando Bonitinho É Aqui Também eu ponhei Uma peça embaixo Aqui ó Que tava o original Da XL Que é pra guiar a corrente Ali E aqui em cima Que falta um Acabado de ponhar ainda E o resto Já tá tudo pronto Olha o gizelão Olha o gizelão Muito pressurizoso Já deu uma chuvida Pra cá também Ó lá Tô indo pra lá Dando uma vorda aqui moçada Pra testar Nossa Jogou barra na minha cara É Pra testar É A corrente vai ser Não tá escapando mais Olha lá Negocinho Trabalhando bonitinho Tá filé Não escapou não Acho que ficou bom agora Já vai dar uma Uma ajustada ali Tá filé Ó Vai ser mostrado a gizelão Testado e aprovado Motorzão São 154 milímetros Comandão pressão Tem um Como é que chama Que pega as partes Da cena Assim Muito doido Assim Um Cribe muito louco Toma Espero não gastar mais nada Porque Olha Ficou Mais caro que a gaiola Isso aqui Em dúvida Se for comprar uma moto Uma gaiola Compre a gaiola Vocês mostram Vamos fechando o videozão Por aqui então Mais novidade Lá no Instagram Abner Ranieri Muito louco Aqui Novidade Comédia Tentando ser humorista É É Vocês querem dar risada Mais vocês vai lá Então se vocês querem ser mais feliz Só clicar É No Instagram lá E põe Abner Ranieri E vocês vão encontrar nós lá Também Fechou Todas as redes sociais Abner Ranieri Nossa Meu Deus do céu Todas as redes sociais Abner Ranieri Se vocês querem ser mais feliz Vai lá Fechou Tamo junto Até o próximo vídeo E se quebrar Nós posso também Falou Tchau